Quem tem cachorro, sabe que em casa eles têm um comportamento mais tranquilo e alegre, não é? Porém, alguns cães são bravos, principalmente, na hora de administrar algum remédio, isto é, eles tentam morder e ficam incontroláveis. Por esse motivo, temos as focinheiras para cachorro, elas são um item muito eficaz em prender a boca do animal para que ele não morda e, assim, você consiga aplicar a medicação em segurança. Outro ponto positivo das focinheiras é que elas também ajudam na hora de dar banho no cachorro, por exemplo. Nesse sentido, a função primordial das focinheiras é garantir a segurança tanto dos donos, quanto dos profissionais como veterinários e banhistas e até mesmo de outros pets. Nesse vídeo, trouxemos as top 5 melhores focinheiras para cachorros do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista das top 5 melhores focinheiras para cachorros do mercado. Em quinto lugar temos a legenda focinheira de cão de silicone em forma de pato luminosa anti-mordida para cachorros. Com um design muito diferente e inovador, essa focinheira em forma de pato está disponível nas cores azul e vermelho e tem de todos os tamanhos, desde o pé até o GG, assim, ela dá certo para todos os cachorros. Sendo ideal para quem quer evitar que o cão morda, lamba ferimentos, lata. Além disso, permite que seja aplicado vacinas e medicamentos quando ele precisa de algum tratamento. É ajustável, sendo que a alça pode ser ajustada livremente de acordo com o que o dono achar que está mais preso e seguro para atender aos objetivos. O material da focinheira é o silicone, que é muito confortável e excelente em impedir que o cachorro realize movimentos, portanto, é ótima para contenção, porém, não deve ser usada por longos períodos. É macia, flexível e fácil de usar. Em quarto lugar temos a protetor de boca para focinheira para cães decdial para proteção contra mordidas da decdial. Disponível nos tamanhos de PPGG, essa focinheira é indicada para animais de todas as faixas de peso, desde os mais leves que pesam de 1,5 a 2,5 quilos até os mais pesados que têm de 13 a 36 quilos e ainda a circunferência de boca é ajustável. É uma focinheira muito interessante porque, mesmo usando, o cão consegue beber água, comer e respirar tranquilamente. Por esse motivo, ela é ótima para tirar manias do cão como latir com frequência e mastigar seus objetos pessoais como sofás imóveis. O material é o nylon no cinto e a malha de poliéster no corpo da focinheira, o que permite que o cão se sente confortável e não se machuque durante o uso. A gola é um orifício ajustável que não aperta e nem fica largo, o acabamento é fino e de alta qualidade. Em terceiro lugar temos a focinheira pet para cachorro tamanho número 6 GG da T-Pets. Essa coleira de tamanho 6 é tamanho GG indicada para quem tem cachorros de porte grande e é ideal para ser usada na hora de dar banhos, vacinas e remédios ou até mesmo para passear na rua. Ela é bem confortável, pois é em forma de grade, de modo que o cachorro consegue respirar melhor. Seu material é o plástico e metal, portanto, ela é muito resistente e proporciona grande proteção tanto para os donos quanto para os veterinários e banhistas. Desse modo, você pode usá-la sem medo de quebrar ou escapar do focinho do animal. É ajustável, pois o fecho é em forma de fivela, assim, você escolhe o furo no qual a focinheira ficar mais presa. No que diz respeito ao tamanho, comprimento é de 11,9 centímetros e a circunferência é de 39,5 centímetros. A cor é um bege bastante básico e ela não possui detalhes ou decorações, o que é uma ótima aquisição para quem quer uma focinheira mais neutra. Em segundo lugar temos a focinheira Cruze Booster Xtreme tamanho 1 PP da Cruze. Essa focinheira da Cruze foi desenvolvida com a mais alta tecnologia e, por isso, além de evitar que o cachorro morda, ela garante que o cachorro consiga comer, beber água e respirar normalmente, assim, é ótima para treinamentos, pois o cão pode receber recompensas ao mesmo tempo em que está com a focinheira. Por ser tamanho PP, é indicada para circunferência de 21,5 centímetros e comprimento de 5,5 centímetros, ou seja, recomendada para raças pequenas como Dachum, Bichon Frize e Jack Russell. É fácil de colocar e tem regulagem no pescoço para que você possa ajustar de uma forma que fique confortável e firme no cachorro. É bastante durável, logo, você a terá por muitos anos sem precisar gastar com outra e possui flexibilidade, facilitando na hora de colocar e impedindo que o cão se machuque durante o uso. A fivela de fechamento é de metal e o forro é de neoprene, um material lavável, esterilizável, confortável e resistente. E em primeiro lugar temos a focinheira Baskerville Preta N da The Company of Animals. Em formato de grade, essa focinheira é indicada para cães de médio porte como Border Collie. É feita de borracha macia e esse tipo de material oferece proteção total da boca, impedindo que o cão consiga morder, porém, permitindo que ele consiga comer, beber água e respirar livremente. Tem muita durabilidade e resistência, logo, durará muitos anos e é muito segura, pois tem alça de segurança e dois pontos de fixação que permitem que a focinheira permaneça firme sem sair do lugar, porém, caso o cão não seja tão bravo a alça de segurança pode ser removida. Um grande diferencial é que seu material é um plástico térmico que pode ser moldado de acordo com o focinho do cachorro, possibilitando uma focinheira personalizada para os cães que costumam ser mais bravos e fortes. O forro é acolchoado com neoprene, garantindo maior conforto para o animal. Agora que você já conheceu a lista das top 5 melhores focinheiras para cachorros do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí